Estamos de volta com o Ver Mais e pra te dar uma dica de lanche bem gostosa pro final de semana. Porque é um lanche gostoso, saudável, fácil de fazer, todo mundo gosta, né? E o hambúrguer é uma ótima opção. A receita da chefe de cozinha Maria Eugênia é bem fácil e tem até um molhinho de manjericão pra acompanhar. É uma delícia. Olá pessoal do Ver Mais, meu nome é Maria Eugênia, sou chefe de cozinha formada há 10 anos, trabalho numa empresa de marmita saudável, sou sócia, proprietária. E hoje eu vou fazer uma receitinha que a gente não fez ainda em marmita, especialmente pra vocês. E se ficar boa o tanto que eu imagino, a gente vai colocar em marmitinha também. Então vamos pros ingredientes. Aqui então tem o peito de frango, a gente vai passar no processador. Aqui tem mais ou menos 600 gramas. Vamos então bater nesse aqui de casa mesmo, o que vocês têm já funciona. Tá ótimo. Tem opção em alguns mercados de comprar o frango já moído, então pode comprar ele também moído se achar mais fácil. Vamos então colocar o frango aqui num bolzinho. A gente vai colocar quinoa, a gente já cozinhou a quinoa. Quinoa pode funcionar como arroz, é um grão super nutritivo, que vem da Bolívia e do Peru. Tem outras cores também, como o frango é meio branquinho, eu resolvi fazer com a branca, mas tem outras cores também. É super versátil, posso até ensinar vocês mais receitas com a quinoa. Aqui tá ela já cozida. E aqui eu vou misturar ela então com o peito de frango cozida. Vou temperar com cebola, salsinha, cebolinha, lemon pepper, páprica defumada e o sal. É legal que a gente vai moldar como hambúrguer, mas vocês também podem fazer almôndegas. É legal não bater também bastante... não... não. É importante não bater tanto o hambúrguer ou o peito de frango, pra não ficar assim tão molengo. Então quanto menos você bater, mais firminho ele fica. Vou colocar toda a quinoa aqui. E agora só falta grelhar. Super rápido, gostoso, saudável. Você pode deixar congeladinho na sua geladeira e servir com pão, salada, com almoço mesmo. É uma forma diferente de apresentar o peito de frango que às vezes dá uma enjoada, né? Aqui eu tenho um aro, mas não tem problema fazer na mão. Aqui é só pra ele ficar mais bonito. Então vou colocar uma porção aqui. E pronto, aqui a gente vai grelhar e já tá pronto o nosso hambúrguer. E aí, como eu falei pra vocês, também dá pra fazer almôndegas. Então pegar uma parte menor, fazer bolinhas e grelhar também. Ou podemos também fazer hambúrgueres menores. Então várias opções. Vamos grelhar então pra mostrar pra vocês como vai ficar esse resultado final. A frigideira é bem quente, pro hambúrguer ficar bem douradinho. Daquele jeito super gostoso. Um pouquinho de azeite. Vamos colocar então o hambúrguer. Pra deixar esse hambúrguer ainda mais gostoso, eu vou fazer um molhinho aqui com ervas. Então eu coloquei azeite de oliva. Vou colocar um pouquinho de manjericão. Salsinha. Cebolinha. Um pouquinho de sal. E vamos bater. O legal é não bater tanto essas ervas, pra elas não oxidarem. E manter essa cor verde mesmo do nosso molho. Vamos virar pra ver se já tá bom esse hambúrguer. Olha que delícia. Douradinho, bem gostoso. E as almôndegas também. O prato tá pronto. Só pra avisar vocês que o hambúrguer vocês podem encontrar. A quinoa, os temperinhos em casa de especiarias. O peito de frango é tranquilo, né? Pão sírio vocês podem encontrar no mercado, mas pode ser qualquer coisa crocante. Caso vocês sirvam como salada. E tá pronto. Vamos provar aqui pra ver como ficou. Vamos ver então como é que ficou esse hambúrguer. Olha que delícia. Aqui estão as quinoas. Junto com o peito de frango. E vamos provar. Muito bom. Muito bom mesmo. A quinoa. Além de deixar mais saudável, mais nutritivo, você sente ela. Então tem texturas também nesse hambúrguer. Fica muito gostoso. Então faz e conta pra gente como ficou. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Amei Maria Eugênia. Ela fez, provou, testou, gostou muito. E você pode depois, se quiser rever ou compartilhar essa receita, vai estar disponível no nosso portal ndmais.com.br. E você viu, né? Normalmente a gente come hambúrguer com pão. Ela substituiu por uma saladinha. Ficou uma ótima opção, super leve também para o jantar. Enfim, pra qualquer momento do dia. E também a quinoa, além de ser muito saudável, ela faz render ainda mais esse hambúrguer delicioso e saudável de frango.